Então, o que é um Graha Vakri? Vakri é um Graha tensionado. A partir desse instante, você pega a palavra retrógrado, amassa ela, tchoc, 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 tchoc. Você está... Ok? Um Graha, ele nunca fica retrógrado. No sentido de que ele nunca olha para trás. Um Graha, ele sempre fica agarrado. E em vez dele estar indo para frente, ele está subindo para trás. Atenção que essa parte é bem importante. No céu. Eu posso pesquisar isso para depois mandar para vocês. O movimento que um Graha, quando está em retrogradação, faz não é ir para trás no esodíaco. Ele vai sendo tragado para cima e para trás. Faz um L. Esse é o movimento retrógrado dele. Ele atinge um pico de um L. e depois ele vai, digamos, soltando o puxão, a tração, e aí ele volta a descer do L e acelerar de novo. Ok? Então, o Graha não anda exatamente para trás. Ele é, de alguma forma, puxado. Sabe quando você, tipo, tem uma criança querendo bater na outra? Ou, vamos pegar o exemplo de um cachorro. Sabe quando o cachorro está na coleira? Pode botar aquela coleira peitoral para ser menos, digamos, violento com a coisa. Dado que a chucra tem que ser mais suca. E ele está, tipo, te levando para passear. Você puxa ele para um lado, ele meio que leva para onde você quer, etc. Você, tipo, está querendo ir para um canto, mas você está meio que sendo levado para outro. Atenção para essa palavra. Você está sendo forçado para um canto? Essa é a noção de Vakri. Então, do ponto de vista prático, o que significa ter um Graha em estado de Vakri? Ele está sendo pressionado, ele está sendo forçado a olhar uma questão que ele não quer olhar. Que ele preferia que não existisse. Que ele ache um saco ter que lidar com aquela questão. Ele acha um inferno. Ele acha que aquilo dali não merece aquilo. Ele acha que ele não tinha que fazer aquilo. Ele acha que é injusto ele ter que fazer aquilo. Ok? Então, um Graha Vakri, ele é, digamos assim, colocado de uma determinada forma, onde ele vai ter que encarar aquela questão, mesmo que ele não queira. vai cair, digamos assim, uma bigorna no sistema dele. Ok? Implicação importante dos Vakris. No geral, quando você está olhando um mapa, tem um treco que a gente chama de cúspide da casa. E sempre que um Graha está antes da cúspide, ele está, atenção para a palavra, com desejo de realizar aquilo. Sempre que um Graha está depois de uma cúspide, mas ainda dentro daquela casa, ele está com uma certa sensação de que ele já meio que terminou aquilo. Isso tudo vem do conceito, da ideia de que quando o Surya está entrando num Rasha, acontece uma coisa, quando ele está saindo de um Rasha, acontece outra coisa. Ok? Então, quando ele está, digamos assim, querendo nascer, é um estado de ânimo, quando ele já nasceu, já é um outro estado de ânimo. Que representa, ou o ascendente é a cúspide mais natural que existe. Ok? Então, dentro desse lugar, dentro do conceito do Jyotsha, que a cúspide representa o meio da casa. Existem várias formas de você calcular onde está a cúspide. Mas, no geral, no Jyotsha, a cúspide vai representar o meio da casa. Sempre que um Graha está antes da cúspide, ele tem desejo de buscar aquilo. Sempre que um Graha está depois de uma cúspide, ele já tem meio que a sensação de que ele já cumpriu aquele dever, aquele papel. Muitas vezes não, mas a sensação dele é essa. Ok? O quanto que ele já cumpriu aquele papel tem a ver com o quanto que ele está digno no Horácio. Todos os Grahas que estão dignos no teu mapa, seja em signo amigo, seja em signo próprio, seja em mula tricona, exaltação é uma questão. Depende. Eles, de alguma forma, sabem o que estão fazendo do ponto de vista cósmico. O divino meio que concorda com eles. todos os Grahas que estão, digamos assim, de mau humor, você meio que não sabe o que você está fazendo com aquele Graha. Você ainda não aprendeu a lição, em um certo sentido. Ok? Então, quando um Graha está vacri, a regra muda. Quando um Graha está vacri, significa que ele está retrógrado, no nosso linguagem. E atenção, quando um Graha está vacri, depois da cúspide, significa que ele está sendo dragado de volta para a cúspide. Essa é uma das coisas mais tensas que existe no mapa de qualquer um. Quando você tem um Graha vacri, depois da cúspide, ele está indo, digamos assim, ele está sendo puxado para a coisa que ele tem que fazer e ele não quer fazer aquilo. Quando um Graha está vacri, depois da cúspide, ele meio que briga loucamente com aquilo que ele tem que fazer. ele bate o pé, ele faz pirraça, ele faz munhé, sabe tipo, sabe a Chiquinha? Munhé, munhé, é um Graha vacri depois da cúspide. Ele esperneia. Ok? Agora, um Graha vacri antes da cúspide é um Graha meio negacionista. ele meio que ele nega a existência de que tem que fazer aquilo. Ele não briga com o fato. Ok? Ele fala assim, do tipo, esse filho esse filho não é meu, eu não quero nem saber. E vai embora, e tipo, eu acho que não é dele, eu acho que não tem que nem saber mesmo, sabe? Tipo, é uma atitude meio que ketuniana, em um certo grau, do tipo, ele fala, cara, eu nem considero isso uma questão. Ele vai se estrepar por conta disso. Porque, digamos assim, ele está errado. Mas ele se acha muito certo de, digamos assim, pular fora do barco. Um Graha vacri, que, digamos assim, se a cúspide está, sei lá, 10 graus e um Graha está vacri a 12, ele vai estar meio que brigando com aquele fato de que tem que cuidar do filho ou não, e discutindo. eu não tenho que ir por conta disso, não sei o que, etc e tal. Ele vai estar em um estado mais gerarroniano, em um certo grau. Ele vai estar mais explosivo, ele vai estar mais reativo, e etc. Então, do ponto de vista do que você quer no teu mapa, você idealmente quer que nenhum Graha protege, nem vacri, nem asta. Porque Grahas, vacri ou asta, no teu mapa, sempre vão ser lições mais duras de serem aprendidas. mesmo que você tenha um chucra em mula tricona, se ele tiver vacri ou asta, ele não vai ser perfeito. Você vai estar andando num rois-rois, mas sei lá, vai ter algum problema. Ok? Só um segundinho, só para eu não me perder na minha linha de raciocínio. Porém, no nosso mundo ocidental, ou no nosso mundo contemporâneo, as pessoas vão dizer que Grahas, vacris, não são tão ruins assim, porque eles dão resultados mais fortes. É claro que eles dão resultados mais fortes, porque eles estão, de alguma forma, energizados, porque eles estão sendo, de alguma forma, tensionados. É que nem você pegar um arco de... a linha de um arco e flecha e você está entortando aquele mhé. No momento em que ele está fazendo aquele mhé, se uma flecha for colocada ali, ele vai sair com muito mais força. Porém, na minha perspectiva, um Graha vacri só dá mais resultados, de fato, para o mundo, que é uma regra que é meio que inespecífica, quando ele está vacri relativamente perto de uma cúspide, isso significa meio que cinco graus, acima da cúspide. Então, suponha que a cúspide está a dez graus. Se você tem um Graha vacri, qualquer que seja, a dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, esse Graha, ele vai ser muito poderoso na vida da pessoa. Muitas vezes, esse poder não vai ser muito sensato. Muitas vezes, esse poder não vai ser nem muito benéfico para a vida no global da pessoa. Ela, muitas vezes, vai conquistar coisas e, depois, de alguma forma, ela vai ter algum arrependimento daquilo. Ok? Então, a ideia é que cada Graha desses que são panchabálticos, eles são senhores de um panchamahabuta. O Buda é do Pritivi, Mercúrio Terra. O Shukra é do Jala, Vênus Água. O Kudja é do Agni, Marte e Fogo. O Shani é do Vaio, Saturno, Vento. E o Brahasbati, Akash. Júpiter, espaço que seja. Sempre que qualquer Graha desses cinco está Asta ou Vakri. Do ponto de vista espiritual, isso é um Dosha. Ponto. Se isso vai ser benéfico para o mundo, se isso não vai ser benéfico para o mundo, mas é um problema. Tem alguma coisa fora da ordem. Às vezes, isso vai ser benéfico para o mundo, pela uma razão, etc. Mas a pessoa vai sofrer. Ela está, de alguma forma, por mais que o Rama tenha ganhado lá com o Duravana, e tal, ele sofreu, gente. Aquilo dali, ele pode até ter superado o sofrimento, no sentido de que era uma alma elevada, e etc. Mas a vida dele não é um mar de rosas. Ok? Então, consideração importante, quando um Graha está vacri, ele vai ter um problema de mensuração da realidade. Ele vai estar, de alguma forma, ou aumentando a realidade, ou diminuindo a realidade, ou ele vai ter hipermetropia, ou, como é que é o nome disso? Hipometria? Como é que você chama? Ao contrário do hipermetropia. Quando ele está, hasta, ele está astigmático, astigmático. A visão dele está raivosa, porque o ego dele, ele acha que ele tem mais direito do que ele, de fato, tem. ok? Então, todas as condições de vacra, vacri, ou de asta, são condições que merecem atenção. Quase todos os mapas vão ter uma delas ou outras. Ok? Mas se você olhar o teu mapa e você achar alguma coisa vacri, ou você achar alguma coisa asta, olha para aquilo, aquilo é um problema. Aquilo, de alguma forma, é um problema. Ok? Não quer dizer que isso vai ser uma coisa que você vai sofrer o resto da tua vida com aquilo, mas você, em algum momento, vai ter que lidar com aquele hipermetropia barra miopia ou com aquele astigmatismo. Isso faz parte, gente. É, digamos assim, parte da emoção. Ok? Só que tem formas diferentes da gente abordar isso. Quando um graha está vacri, ele tende a estar muito certo de si. Ok? E um certo grau, ele está rajásico. Quando um graha está asta, ele está perdido e um certo grau, ele está tamásico. Perdido no sentido de que ele não se enxerga. A noção divina dele está perdida. Ok? Então, esses temas são temas muito importantes que, no geral, a meu ver, fazem uma leitura muito superficial. Da mesma forma como quando a gente está olhando o mapa, a gente tem que olhar muito a relação do sol e do lua, isso é todo panchanga. Depois disso, a gente tem que ir para leituras dos panchamahabutas e ver como que estão os panchamahabutas no mapa da pessoa. E depois, falar, agora podemos falar do horário e do quê?